A gente sai da Zona Sul e vai agora pra Zona Norte, onde também teve apreensão de drogas, dessa vez o residencial Vista Bela, na Zona Norte de Londrina. Olha só a denúncia, ó. A denúncia chega, a PM localiza então esse pé de maconha no quintal da casa de um rapaz ali no bairro. Aí os policiais chegam pra ele e falam assim, e aí, tudo bem? Bom dia, como é que você tá aí? Como é que você me explica esse pé de maconha desse jeito aí? Como que você explica esse pé? Aí o rapaz fala pra polícia assim, ó, o senhor, não, mas a situação é a seguinte, esse pé de maconha é pra consumo próprio, eu uso só pra mim, eu pego a planta ali, uso só pra mim, não sou traficante não, só que a polícia aí começa a fazer a vistoria na casa, começa a vasculhar a casa pra ver se acham mais coisas, e aí? Aí abatou na cueca. A polícia encontra, sabe o quê? Várias porções de drogas fracionadas, prontinha pra vender dentro da casa. Aí não teve o que ele falar, né? Aí não teve o que ele falar, foi levado pra delegacia. Reportagem! A muda de maconha foi apreendida por policiais militares do serviço reservado em uma casa no residencial Vista Bela, na Zona Norte. O jovem de 24 anos confessou que era o dono da planta. Com ele, a polícia também apreendeu porções de maconha. O rapaz disse ainda que cuidava da muda com bastante carinho. O jovem de 24 anos foi preso em flagrante, levado pra delegacia. A gente vai conversar com o Tenente Emerson Casco, do 30º Batalhão. Tenente, como é que vocês receberam essa denúncia? O nosso setor de inteligência recebeu uma denúncia de tráfico de drogas ali no conjunto Vista Bela. Os P2 foram para o local, fizeram abordagem na residência. Lá estava um rapaz de 24 anos, que era o denunciado. Dentro da casa, uma planta de maconha plantada em um vaso. A princípio, ele não utilizava essa planta para vender esse entorpecente. Mas ele apenas admirava. Cultivava essa planta porque tinha certo carinho, era o seu hobby. O entorpecente que ele comercializava estava já em forma de tablete. 230 gramas foram encontrados e mais apetrechos que eram utilizados para cortar e preparar, embalar todo o entorpecente para ser comercializado. Pode ter certeza que o denunciante fez um grande bem para a sociedade e para a contribuição da segurança ali na sua comunidade. Pessoas que são envolvidas com crime de tráfico de drogas, pessoas que geralmente são usuárias, estão envolvidas ali em outros crimes e vão para o local trazer insegurança. Onde há biqueira, há circulação também de armas de fogo. E onde há armas de fogo, pessoas são ameaçadas, agidas, constrangidas, são também violentadas, sofrem violências físicas, além de psicológicas e muitos dos casos podem até mesmo acarretar em mortes.